O vereador Rogério Ricardo esteve no Ivo Turucaia para fiscalizar as obras que estão sendo executadas pela Prefeitura. O gestor de infraestrutura explicou pessoalmente o andamento das melhorias. Nós temos ações de desastoreamento de rios e córregos aqui no bairro que nós estamos programando já para ocorrer dentro do nosso programa permanente de desastoreamento de rios e córregos. A recuperação do talude na José Mesaleira foi uma obra importante. Nós tínhamos ali uma parte que estava cedendo. Na César Cozin nós também trabalhamos a travessia sob a rua, embaixo da rua na verdade, a travessia de três linhas, três ramais de galeria, uma de um metro e meio e duas de um metro, para resolver o problema de alegamento que existia naquele ponto. E aqui no Estância Alpina nós estamos finalizando as obras de pavimentação, já realizamos as de drenagem e agora finalizando com mais um mês as obras de pavimentação. Seu Pedro mora na Vila Alpina e conta que o asfalto melhorou o dia a dia de quem vive na região. Melhora muito, melhora tudo na verdade, porque lembro disso aqui quando era terra batida? Terra, pó ou lama e muita dificuldade de locomoção. Isso aqui hoje é realmente um paraíso. Silvia tem um comércio às margens do córrego. Ela explica que o desassoreamento vai trazer mais segurança para todos no entorno. Está perigoso ele encher, né? Está tudo entupido. Então está perigoso ele inundar, inundar as casas para lá, as chácaras para lá, inundando tudo, né? As melhorias eram demandas antigas da população e foram levadas ao conhecimento da prefeitura pelo vereador Rogério Ricardo. O vereador sozinho é muito difícil, mas quando está caminhando junto com a associação de moradores do bairro de Voturucaia, nós fazemos uma parceria junto com o executivo, fomos reivindicar e conseguimos essas obras tão importantes para o bairro de Voturucaia. Música 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 Música